Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Fábula e Tradiciones, meu nome é Bebeira Cardoso, já sabem que o nosso tema principal são as lendas, mitos e tradições de Portugal e não só, porém mudamos, fomos mudando ao longo das semanas e agora temos outras rubricas, outras rubricas como a rubrica de hoje, os anjos e demónios de Portugal, porque cheguei à conclusão de que não são apenas as lendas, os mitos, as tradições orais que são importantes para quem está aí desse lado e para mim própria, é também a partilha de outras coisas que nos dizem respeito, nos dizem bastante respeito, que é o caso do milagre da vida, que tem a ver com a proteção da natureza, do meio ambiente e do próprio homem, da sociedade, do ser humano, como as crianças, é muito bom contar histórias, a criança se adora e continuamos, como é óbvio, a ter a nossa quinta-feira mágica com as lendas e mitos. Mas temos agora uma nova rubrica, os anjos e demónios de Portugal, começámos na semana passada e fomos buscar uma espécie de demónio, o Matos Lobo, não é uma história bonita, foi uma história bastante triste que causou muita dor, inclusive a ele próprio e que é bom relembrar para as pessoas perceberem que todos nós temos vidas diferentes, vidas com mais ou menos altos, que acontece a todos e que a partilha é importante, mesmo estando a falar de histórias antigas, portanto recuámos ao século XIX, hoje vamos novamente recuar ao século XIX, mas não vamos falar de um demónio, vamos buscar aquilo que é considerado para muitos um anjo, que foi o doutor Sousa Martins, um importante médico e um importante amigo dos pobres. É a sua história que eu vou partilhar convosco hoje e são as crenças de milhares e milhares de pessoas, dos milagres que ele fez e continua a fazer, que também aqui irão surgir e são bastante importantes, independentemente da crença aí desse lado, o que importa é que realmente isto tem tudo a ver com amor, com fé e com a ajuda ao próximo e faz parte aqui do Fábulaia Tradiciones e vamos manter sempre que possível esta energia aqui desse lado. Já sabem que eu fico sempre à espera que vocês vão comigo, portanto, à semelhança das nossas Quintas Esferas Mágicas, estão prontos para conhecer, em vez de um demónio, hoje um anjo? Vamos então até a Alhandra, até à terra do doutor Sousa Martins e vamos conhecer então a sua história e o testemunho de uma pessoa que a ele deve e muito. José Tomás de Sousa Martins nasceu em Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, no dia 7 de março de 1843. Nascido no seio de uma família pobre, Sousa Martins perde o seu pai, carpinteiro de profissão, aos 7 anos de idade, ficando a sós com a sua mãe. Aos 12 anos, um tio, que era proprietário de uma farmácia em Lisboa, levou-o para viver com ele e aprender o seu ofício. Mais tarde, proporcionou-lhe estudos na área de farmácia e de medicina, cursos que completou com distinção. Os conhecimentos que possuía cedo o integram em organizações de medicina e farmacologia, ocupando diversos cargos. Foi igualmente convidado para professor na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, a antiga escola que antecedeu a Faculdade de Medicina, onde se tornou catedrático. Sousa Martins era um orador brilhante, cheio de humor e inteligência, mas era sobretudo um homem dedicado à caridade, junto dos mais desfavorecidos. Tendo exercido uma forte influência sobre os próprios colegas de profissão, os alunos e os pacientes que tratou. Como clínico, assistiu aos grandes nomes da sociedade como a Família Real, mas a sua popularidade era entre os mais pobres. Foi um médico do povo, preocupado com o crescente aumento da tuberculose em Portugal, tendo sido responsável pela instalação de sanatórios um pouco por todo o país. Aos pobres, por hábito e relembrando as suas origens, não lhes cobrava nada, deixando muitas vezes, inclusive, algum dinheiro aos mais necessitados. Quis o destino que ele próprio se tornasse vítima da tuberculose que combatia. Aos 54 anos de idade, Sousa Martins faleceu. Aqueles que ajudou, nunca o esqueceram e, apesar do seu espírito científico, tornou-se aquilo que chamamos de santo laico, num culto atual e bem visível nos ex-votos colocados em torno da sua estátua, busto ou túmulos. Para o povo, Sousa Martins é um milagreiro. E é deste feito que aqui vamos falar, conhecendo um pouco da história destes milagres, através da experiência de Beatriz Silva, da sua família e de muitos mais que ela conheceu ao longo dos anos. Beatriz é um ser de luz, preocupada com aqueles que a rodeiam e que a ama. As suas experiências são iguais às de milhares e milhares de pessoas, quer em Portugal, quer pelo mundo fora. Beatriz veio de Angola muito jovem, juntamente com a sua família. Já tinha ouvido falar do Dr. Sousa Martins através da boca da sua mãe. Foi quando, em 1997, um mês após o nascimento da sua filha, que Beatriz conheceu Sousa Martins. Até lá, pouco tinha ouvido falar, como dissemos. Porém, a menina trazia consigo algo de mau e não se sabia se viveria muito tempo. Um dia, por acaso, uma senhora perguntou-lhe se já teria ouvido falar do médico do povo, o santo milagreiro. Beatriz disse-lhe que sim, mas pouco ou nada sabia da sua vida, da sua história e dos seus milagres. Naquele dia foi-lhe dito para colocar ao peito a medalha com a face daquele médico e para orar, para orar muito a ele que lhe salvaria a menina. E assim, aconteceu o primeiro milagre na vida de Beatriz. Ao longo dos anos, Beatriz tem podido confirmar outros milagres. Dela, da sua família e mesmo de amigos e pessoas à sua volta. E muitas vezes, ela própria tenta ajudar, acreditando na salvação, através do Dr. Sousa Martins. E a verdade é que os milagres foram acontecendo. Fala-nos de uma tia, uma tia que estava prestes a falecer. Mesmo depois de ser operada no hospital, pensando que eventualmente os médicos a conseguiriam salvar, mas sem esperanças. Porém, tudo correu bem após Beatriz pedir mais uma vez ajuda ao Dr. Dr. Sousa Martins. Também o seu pai, uns bons anos antes de falecer, testemunhou o milagre do próprio santo, quando descobriu que tinha um cancro no intestino. Depois disso, tudo piorou, os médicos fizeram exames e esse próprio cancro já estava completamente espalhado. Não havia esperança, diziam. Talvez com quimioterapia, mas não era certo. Mais certo era a morte. Porém, Beatriz orou e pediu ao pai para acreditar. A verdade é que dias depois, ambos foram chamados ao médico, que lhes perguntou se sabiam o que é que se tinha passado, o que é que ele realmente tinha. Tenho cancro nos intestinos, disse o pai de Beatriz, e já está espalhado pelo resto do corpo. Porém, o médico olhou e disse. Não, não tem mais. Fizemos todos os exames e não encontramos mais nada. Nenhuma célula maligna está no seu corpo. Por isso, diga-nos. Que milagre é esse? E que anjo é aquele que o protege? O Dr. Sousa Martins é conhecido pelo milagre da cura, de todas as doenças de que padecemos. Basta pedir, orar e acreditar. Beatriz viu isso. Não apenas nela, na sua filha ou no seu pai, mas também, como por exemplo, numa criança. Uma criança que ela adorava, com apenas 5 anos de idade, bastante carinhosa e que adorava abraços. Porém, padecia também ele de uma doença grave, leucemia. Também por este menino, Beatriz orou. Orou, pediu, fez os pais acreditarem. E meses mais tarde, a criança já nada tinha. E mais uma vez, nem os médicos sabiam porquê. Esta é a história de vida de Beatriz. Porém, há muitas mais. Muitas, mas muitas mais. É um caso de fé? Sim, claro. É um caso de fé. Mas é mentira? Não. A vida tem destas coisas. Há coisas simplesmente inexplicáveis. Já os homens sabem que a fé, a fé move montanhas. Sejam elas quais forem e tenham elas o tamanho que tiverem. A verdade é que basta acreditar. Acreditar é preciso. Porque o pensamento e a memória, a ação e a palavra, têm muita força. Até hoje, o homem não sabe explicar porquê. Seja médico, cientista, ou como o pai de Sousa Martins, um simples carpinteiro. Mas a verdade é que os milagres acontecem. A verdade é que a cura surge do nada. E explicá-la, talvez não seja preciso. O importante mesmo é acreditar que ela existe. É acreditar que muitos foram salvos. É acreditar que é importante o amor, a caridade, o apoio ao próximo. É importante perceber que vivemos numa sociedade, num mundo, onde não vivemos sós. Onde precisamos uns dos outros. Onde temos que nos apoiar a todos. Fazê-lo como fez Sousa Martins. Sejam reis, agricultoras, ou simples pobres que nada tenham. Nem para comer, nem para beber. Nem sequer onde viver. Se olharmos para quem está junto a nós, seja à nossa frente, ao nosso lado, ou atrás, e se virmos como se estivéssemos de frente para um espelho, iremos perceber a importância de amar. De amar aquele que é como nós, ou que é tal como nós, parte de um todo. Estamos de volta de Alhandra. Espero que tenham gostado da história que vos trouxe esta noite através da rubrica dos Anjos e Demónios. É uma história intemporal. É uma história que teve um início, um meio, e que provavelmente não terá um fim enquanto as pessoas quiserem, enquanto houver a crença e a ajuda por parte do Dr. Sousa Martins, para todos aqueles que acreditam. por isso é que eu digo que é uma história intemporal. Eu agradeço desde já o apoio do museu dedicado ao Dr. Sousa Martins e à parte etnográfica em Alhandra. E agradeço também à Beatriz Silva pelo seu testemunho, pela sua partilha, pelas fotos que me enviou. E um bem-aja, um bem-aja a todos vocês que estão aí desse lado por me ouvirem, por me continuarem a ouvir. Já sabem, se gostaram do que vêm, subscrevam o canal. Nós estamos aqui, eu estou aqui para partilhar convosco todas as memórias possíveis para que não se percam aquelas mais antigas, principalmente, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Portanto, façam isso. Subscrevam o canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, ponham gosto, ponham comentários. agradeço que me deixaram os vossos comentários. Não interessa se são críticas, porque são todas construtivas e isso é muito importante. E, mais uma vez, um bem-aja a todos. Fiquem bem e até à próxima. Amanhã, já sabem, temos contos para crianças logo de manhã. Não é para a vossa idade, mas, se quiserem, vão lá espreitar. Tchau. 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 Tchau.